Fala galera do canal, beleza galera? Estamos aqui com mais um conteúdo aqui Para nós fazer Como sempre, tem uma bolsa velha Tiposão E é isso aí, vamos Esperar numa espera ali que eu fiz de milho com mandioca Quem sabe aí é o meu último vídeo que eu postei Vamos ver o que nós pega aí, beleza galera? Dá alguma cutia, alguma coisa aí Aliás, eu não sei como é que ela está Vou ver agora, valeu? Isso aí, tamo junto Ali para que é a nossa ceva galera Olha lá a ceva Vou te montar Vou ficar ali Aí galera do canal Beleza? Tamo aqui rapaziada com mais um vídeo aí Velho, top Galera Galera, quando eu ia chegando aqui, galera, na ceva Encontrei um bando de jaculia E já estava perto E já estou comendo na ceva aqui Cheguei aqui na ceva que não tinha mais nada Eu botei aquele monte de milho aí Aí correu um bicho grande ali Aí quando eu subi Do montar Correu o outro É um casal de viado, galera Aí como vocês viram no vídeo anterior Eu vi o bosteiro deles ali E estava muito pisado deles Eles devem estar comendo aqui O bicho não entra muito na macaxeira não Mas no meio do primeiro mundo Então Vou ficar ligado Que pode dar Cutia Ou cutia Ou jacu Ou viado fuboca Vou ficar ligado aí Pra nós ver que nós pega eles A amanteção que eu estou utilizando aqui, galera É a hype Rifle 22 aí, ó Reddote aí da Victo Torpet E é isso aí Vamos esperar aí Pra nós ver que nós pega Valeu Valeu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.